No vídeo de hoje vou mostrar como ativar o Bluetooth no Windows 10 e também resolver problemas de ativação e conexão do Bluetooth no Windows 10. Então acompanhe o vídeo até ao fim para não perder nenhum passo. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais, se inscreva no canal, pois todos os sábados trago dicas sobre informática e smartphones que funcionam de verdade e que certamente irá vos ajudar e muito. Bom pessoal, a primeira coisa a se fazer é verificar se o Bluetooth está ativado no nosso Windows. Para isso, vamos aqui embaixo nas notificações e verificamos se esta opção está ativada, ou seja, ela para estar ativa tem que estar em azul. Se não estiver em azul, vamos clicar em cima e tem que aparecer este símbolo aqui na nossa barra de tarefas, o símbolo do Bluetooth. Às vezes se não aparecer, conforme está aqui o meu, cliquem na seta e ele tem que aparecer aqui. Isto mostra que o nosso Bluetooth está ativado. Mas, se mesmo assim, após fazer este procedimento, não aparecer o símbolo, isto quer dizer que existe algum problema com o driver do Bluetooth ou então com a própria placa de Bluetooth, o adaptador Bluetooth. Então, vamos aqui tentar fazer alguns procedimentos que podem ajudar a resolver este problema. Primeira coisa, vamos novamente aqui nas notificações e vamos clicar com o botão direito do rato em cima do símbolo do Bluetooth e vamos clicar em aceder a definições. Aberta aqui esta janela, temos que verificar que este sinal esteja ligado, sinal do Bluetooth, e tem que aparecer esta mensagem aqui em baixo. Agora, vamos agora detectável como o nome, neste caso, da vossa placa Bluetooth. Se, após isso, vocês na mesma não conseguirem ver o símbolo do Bluetooth aqui em baixo na barra de tarefas e também não conseguem adicionar um dispositivo qualquer ao seu computador através do Bluetooth, O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos fechar e vamos aqui na pesquisa e vamos pesquisar por gestor de dispositivos. Temos aqui o primeiro, vamos clicar. Após abrir aqui o gestor de dispositivos, vamos aqui no driver do Bluetooth, vamos clicar na seta para expandir e podemos ver que temos aqui quatro opções. O que vamos fazer de seguida é, vamos clicar com o botão direito do rato e vamos clicar em atualizar controlador. Optamos aqui pela primeira opção que diz procurar controladores automaticamente e assim o Windows vai procurar na internet um melhor controlador, um melhor driver para a sua placa de Bluetooth. Neste caso, o Windows já diz aqui que estão instalados os melhores controladores porque o meu, neste caso, não tem nenhum problema. Então, podemos fechar e vocês rapidam o processo com todas essas opções que aparecem aqui. Ok? Clicar com o botão direito do rato, atualizar controlador e deixar o Windows escolher o melhor controlador necessário para a placa de Bluetooth. Se esta opção não funcionar, ou seja, se vocês continuarem até problemas com o Bluetooth, vão fazer o seguinte passo, que é clicar na mesma com o botão direito do rato e clicar em desinstalar dispositivo. Fazer isto com todas as opções que aparecem aqui, desinstalar o dispositivo. Após desinstalar o dispositivo, reinicie o computador que automaticamente o Windows irá instalar novos drivers, drivers padrões do próprio Windows, para tentar corrigir algum problema que exista. Fazem desinstalar o dispositivo nas quatro opções ou nas opções que aparecerem relativas ao Bluetooth. Feito isso, vamos fechar isto. Se, mesmo assim, continuar a ter problemas com o Bluetooth do seu Windows 10, vamos então para o passo seguinte, que é, vamos na pesquisa novamente e vamos escrever solução de problemas. Aparece aqui, solução de problemas disponível, recomendada. Vamos clicar. Vai-nos abrir esta janela e vamos aqui em baixo onde diz resoluções de problemas adicionais. Clicamos. E vamos procurar pela opção Bluetooth, que está aqui mais abaixo. Vamos clicar. E vamos executar a resolução de problemas. Esta opção pode demorar ou não, ok? Isto vai depender do vosso computador. O meu aqui já terminou. Ele diz aqui que encontrou um problema. Verificar o estado de rádio de Bluetooth. Ou seja, foi corrigido. E isso poderá acontecer com vocês. Se houver algum erro, o próprio sistema de resolução de problemas do Windows poderá encontrar e corrigir. Se, mesmo assim, continuar a ter problemas, ou seja, não conseguir ligar o Bluetooth do seu Windows 10, há uma outra opção que ainda podes fazer, que é, vamos aqui no menu iniciar e vamos às definições. Depois, aqui em baixo, vamos em atualizações e segurança. E aqui no Windows Update, esperamos um bocadinho que carrega. Procuramos. Ele diz que está atualizado, mas clica em procurar atualizações. E uma outra opção que pode fazer é clicar aqui nesta opção onde diz ver todas as atualizações opcionais. Vamos clicar. E aqui onde diz atualizações do controlador, vamos clicar na seta para expandir. E vamos verificar se existe alguma atualização do Windows para algum controlador que tenhamos no nosso PC. Neste caso, geralmente temos aqui da Qualcomm, que geralmente é a marca que fornece placas de Bluetooth. Ok? Adaptadores Bluetooth. Ou seja, vocês instalem, se houver alguma atualização para a vossa placa de Bluetooth, para o vosso adaptador Bluetooth, instalem, que isto também pode corrigir. O próprio Windows diz aqui, se tiver um problema específico, um destes controladores poderá ajudar. De outra forma, as atualizações automáticas manterão os controladores atualizados. Experimentem também esta opção para ver se conseguem, então, ativar o Bluetooth no Windows 10, ou então, também, corrigir algum problema de ligação e conexão. Era isso. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixe o like para ajudar o nosso canal. Espero também ter ajudado. Deixa nos comentários. Diz-me se alguma dessas dicas funcionou, se resolveu o seu problema. Eu vou ficar por aqui. Não se esqueça. Deixe o like para ajudar o nosso canal. Se inscreva também, se ainda não for inscrito. Eu vou ficar por aqui, então. Um grande abraço. E, como de sempre, nos vemos no próximo vídeo.